Fantásticos, fanáticos, lunáticos Podem fazer o que quiser, prontos, burgui, pé, libri Bombásticos, fanáticos, lunáticos Você joga o nerd e vem de azul e força, eles vêm Porque tudo nesse show é inesperado e Você pode tirar o nosso convidado pra esse show de maluquita e começa aqui Então vem assim chupar